Espera, alguma coisa ainda não tá bem. Ah, eu sei. Muito melhor. Perfeito. A seguir, Side Hustle, uma tarefa complicada, na Nickelodeon. De cadeus ao marasmo das tardes. E prepare-se pra se mexer um pouco. É hora de se encher de energia. Com as tardes do Poder Laranja. Entre na animação dessas aventuras com suas séries favoritas da Nickelodeon. Nós não fazemos as regras, nós quebramos. Não perca as tardes do Poder Laranja. Próxima semana, de segunda a sexta, 4 da tarde, na Nickelodeon. Baseado na série de livros best-seller Big Nate. Agora te apresentamos... O mais divertido. O mais barulhento. O show mais legal da Nickelodeon. Junte-se ao Nate e seus amigos na grande aventura que é estar na escola. Não perca Big Nate. Todos os dias, na Nickelodeon. Oi, Sábio! Os seus heróis vão ser derrotados. E o feitiço nunca mais vai ser parado. Riff! Yeah, yeah! Bitbox! Ópera! Precisa mais de uma voz para harmonizar. Se todos cantarem em mim, a harmonia acabará. O que é, rapaz? O Patrick engoliu meu ursinho e eu não consigo dormir sem ele. Tem certeza que ele comeu, Bob Esponja? Eu não tô achando nada. Continua tentando, seu sirigueijo. Meu ursinho tá aí dentro, em algum lugar. O Patrick não tem culpa de ser um comedor noturno crônico, mas, hein, meu ursinho, eu não vou conseguir dormir, nem tomar banho, nem... Menos que ele estivesse debaixo da minha coberta o tempo todo. Tá legal. Vocês estão prontos para começar a live? Vamos lá. Em três, dois, um.